O papo rola aqui no intervalo e a gente é PM de São Pedro, mas hoje o nosso tema é o controle financeiro e a gente está tentando dar, trazer sugestões dos especialistas e até estou pedindo que cada um, se possível, compartilhe algo com o pessoal em como efetivamente sair da dívida. Uma pessoa se encontra endividada. Existe diferença entre inadimplência e endividamento? Sim, a inadimplência pode ser momentânea e pode ser recuperada com brevidade. Já o endividamento é quando a pessoa já tem uma inadimplência quanto mais, então deve a mais de um credor. Hoje, inclusive, já temos até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que prevê a não indenização a devedores contumazes que entram com ações na Justiça e tudo. Mas dentro até dessa... Olha, é! É, hoje já tem o seu tribunal, já pacificou... Estão tentando trabalhar a cultura... Essa jurisprudência a respeito. Não muda pelo bem, vamos lá, vamos lá. Mas o importante é o seguinte, eu acho até como exemplo pessoal... Você não leva mal, você explica mais uma vez, porque de repente você falou rápido, quem está em casa não entendeu. Se alguém está pleiteando uma indenização na Justiça e essa pessoa é um devedor, quanto mais... Ele não tem direito. Do jeito que a coisa está liga, ele não terá direito de... Não, não, hoje o Superior Tribunal de Justiça já pacificou através de uma súmula que o devedor, quanto mais, não tem direito a pleitear a indenização por danos morais. Porque hoje com os juizados de pequenas causas, esses juizados acabaram virando, sendo atropelados por milhares de ações de consumidores que buscam ganhar dinheiro nos juizados especiais, processando todo mundo. É. Pegam os advogados às vezes... Estou devendo, vou arranjar o dinheiro aqui para pagar a minha conta. Estou processando todo mundo e às vezes aquela pessoa deve em oito, cinco, sete empresas e sai querendo tirar dinheiro de cada um. Então quando esse indivíduo procurar o senhor, vocês já vão dizendo, como é que é? Você está devendo muito mesmo? É preciso esclarecer que essa busca do dano moral é quando o devedor, indevidamente... Ah, é verdade. É cadastrado no Serviço de Proteção ao Crédito. É verdade. E aí cabe sim, cabe a indenização. E os advogados bravamente vão para os juizados especiais porque há muito abuso. Há muito abuso, há muita fraude. Hoje em dia o Serviço de Proteção ao Crédito às vezes é acionado indevidamente. E para você tirar o teu nome de lá é um parto. Cona o seu cartão e uma testa que pode ocorrer. Isso, você tem que ir para a justiça, tem que contratar um advogado para o juiz mandar baixar. E às vezes isso prejudica muito. Tem dano moral. Agora, o devedor quanto mais, ele busca a indenização como um instrumento de enriquecimento. E isso eu acho que tem que realmente acabar. Tem que acabar. Agora, eu penso também que os registros indevidos no SPC, eles teriam que ser mais rapidamente contornados. Porque, às vezes, já aconteceu com a minha mulher. Telefonaram para a minha casa um dia confirmando os dados. Ela confirmou os dados porque disseram que era de uma loja que ela tinha comprado. Não era clonar um cartão de crédito e detonaram. Ela avisou o cartão de crédito, bloqueou o cartão de crédito. Houve o registro no SPC, eu entrei com dano moral. Eu mesmo entrei na justiça, não é minha área. Eu, como advogado, sou advogado de família. E o juiz deu. Por quê? Porque eu tentei todos os meios administrativos para retirar o nome dela. Não houve nenhuma possibilidade. Aí, quando veio a justiça, a justiça deu e... O que acontece nesse caso é o seguinte. É porque, às vezes, também o consumidor confunde os bancos de dados. Às vezes, o consumidor tem um restritivo que não é propriamente no SPC. É em outro banco de dados. Então, como o SPC é uma marca já centenária, tradicional, o consumidor, às vezes, acha que aquele registro é no SPC e acaba também acionando indevidamente o SPC. Então, quando são esses casos, a gente não pode baixar o registro de um registro que não é nosso. Agora, as CDLs, quando verificam as câmaras de dirigentes logísticos e o SPC Brasil, que esse registro é indevido, nós não temos problema nenhum em baixar esse registro. Não há tanta dificuldade como o doutor Jandair falou. Mas, voltando, alguém está muito endividado. Que passos imediatos essa pessoa deve tomar? Eu queria te responder essa parte no seguinte sentido. O poder judiciário, hoje, no nosso país, está evoluindo muito. Tanto é que, além da conciliação, até a mediação. O que eu tenho a aconselhar as pessoas que estão com dívida é que ela procure a outra parte e tente a conciliação... Primeiro passo, então. Negociar. Negociar diretamente com o credor. Por outro lado, se não assim, ele próprio busca a justiça, como foi dito aqui no início, o devo ou não nego, mas isso aí não se cabe. Se a pessoa não tem recurso propriamente para ir a um advogado, ele deve ir ao Ministério... Não, olha só. Diz a Constituição que toda pessoa que quer buscar a lei, se ela não tiver condições de recurso de pagar um advogado, que ela deverá procurar a Defensoria Pública. E, por outro lado, tem que buscar a forma de negociar. E essa negociação, como foi colocado pelo Dr. Bonjardim, eu concordo com essa lei que está em vigor, de que aquele devedor que tem várias frentes de crédito, que ele deu calote, seja penalizado, mas o juiz tem que saber avaliar esse caso, caso a caso, visto que, no meu escritório, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma médica renomada que ela forneceu os dados numa loja para comprar um veículo, e esse dado vazou, e foi utilizado o CPF dela em várias compras no Rio de Janeiro. eu tive que entrar para ela com 12 ações do Jardim Especial e provar. Fora as pessoas que falsificam assinatura, nome da mãe, tudo, e faz o crédito no nome daquela pessoa que não fez o crédito. Até que ela provar, né? Até que prove. Então, eu considero que o nosso país, infelizmente, ainda tem essa brincadeira com o nome dos outros. Por quê? Porque os próprios juízes ainda não têm uma cultura de dar uma sentença, um dano moral, que venha a educar, não só a parte credora, mas também como a parte que está sofrendo a lesão. Como assim? Nos Estados Unidos, se você esquece dentro do avião, tua mala some, a tua indenização, não digo que compensa, mas causa o sentimento de que foi feita justiça. Aqui no nosso país, eu, por exemplo, estou com uma cliente que eu entrei na justiça cobrando um chuveiro. O juiz deu a sentença e mandou me devolver uma geladeira. Será que o juiz leu? O processo? Mas eu, com a permissão do meu nobre caosídico aqui do Dr. Jair de Barr, eu até orientaria o consumidor para facilitar a limpar o seu nome, a evitar, antes de chegar nessa burocracia de ir para a justiça, procurar o juiz, advogado, que ele procurasse, antes de mais nada, a CDL da sua cidade. Por que ele indo na CDL da sua cidade, primeiro confirmando se o seu restritivo é realmente no SPC Brasil ou é em outro banco de dados? Sendo no SPC Brasil, nós estamos à disposição nas oito mil municípios brasileiros para tentar facilitar com o consumidor. É necessário cortar os cartões de crédito? Olha, isso depende da cultura de cada um. O que o Dr. Gevaí falou é importantíssimo. A gente tem que criar uma planilha. Hoje você acha essas planilhas de acompanhamento... Porque eu estou falando de alguém que está efetivamente a dívida, só estou tentando dar um conselho para alguém. Se é no SPC, então vai lá e renegocia. Mas a primeira coisa que ele tem que parar de fazer, na minha opinião, é parar de gastar. Exatamente. Comprar o único, como foi dito no início, o necessário... Tem uma fantasia, Rebeca, muito comum, o seguinte, o sujeito que começa a se endividar, ele vai se endividando e vai ampliando. Daí tem uma fantasia que é o seguinte, eu preciso arrumar alguém que me dê o dinheiro para eu dever só para um, que daí fica mais fácil. Aí aumenta quase que geometricamente essa dívida, porque ele vai ter que consolidar todas as dívidas, não vai pagar nenhuma e vai ficar devendo só para um. E daí não paga para esse um, que não resolve nada. Então, dívida... É que nem aquele negócio... A dívida boa é a dívida liquidada. Então, precisa liquidar dívida por dívida. E uma das boas coisas é o seguinte, é acabar com o seu crédito. Corta o cartão e, em última análise... Nada de cheque especial. Deixa que vá para o serviço de proteção ao crédito. Porque é importante alertar que ninguém pode ser preso por dívida. A pessoa pode ser presa por fraude, mas por dívida, não. Se dever, não vai acontecer nada. Só a pessoa de alimento que você é preso. Hein? O quê? A pessoa de alimento que você é preso. A pessoa de alimento que você é preso. Pois é, mas aí que está. Então, você está devendo, o credor tem interesse em receber, se você chegar lá e está devendo dois mil reais. Mas só que a dívida original era oitocentos. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, extirpar o juro, as correções, as multas, etc. E tentar negociar o principal. Parcelar aquele principal e pagar. Parcelar muito longo, dentro do orçamento possível. Parcelar para pagar. Não adianta, ah, eu só consegui em duas vezes. Então, vai em duas vezes. Vai voltar tudo de novo. Então, é importante parcelar e pagar a longo prazo. Desculpa, cortar o doutor. Eu pergunto. O credor vai acrescentar uma multa? Não vai, porque o juro já perdeu. Não, mas aí é que está. Hoje, junto ao SPC, nesses mutirões que a gente vê, a tendência é justamente conseguir isso. É o principal parcelado. Agora, o que eu digo como dona de casa? Eu já percebi que quando eu tenho o dinheiro, o dinheiro físico na minha mão, e eu tenho aquela mesma quantia no quartão de débito, digamos que eu não esteja usando o crédito. Quando você gasta no débito, você não tem a sensação que você está gastando. Quando você pega aquela notinha azulzinha de 100 reais, que você dá assim, você para... Eu quero. Às vezes você paga no cartão de débito, você paga. Parece que você não sente. É, nem viu. Quando você pega aquele dinheiro que você vai pagar aquilo, você fala, hum, será que eu vou querer? Eu estou precisando. Sabe, você... Então, é uma das coisas que eu aconselho para você, dona, aquela assim, de amiga para amiga aqui, se você quer, pegue o seu dinheiro em espécie. Claro, guarde ele em um lugar seguro, mas é uma forma de você... Aquele dinheiro que você tem para os extras. Geralmente, a gente é mais econômica, mais cuidadosa, quando a gente tem que pagar em dinheiro do que quando você paga com plástico. Porque quando você paga com plástico, parece que você não sente. E tem uma outra coisa, que é a prioridade dos pagamentos. Por exemplo, nós somos cristãos e somos praticantes, a prioridade do teu recebimento é o dízimo. Não é o dízimo. Então, aquilo tem um efeito emocional, pessoal, moral, que você está cumprindo o teu mandamento. E a Bíblia tem promessa para isso. Então, o que eu acho é o seguinte, as pessoas precisam entender que essa matemática da economia, das finanças, ela segue uma ordem. Você sabe, Gevaer, que isso leva a uma disciplina... É isso. ...que reflete essa obediência. É um ato de obediência, mas é um ato de disciplina, porque ele vai contra a razão. Mas, na verdade, para você ser disciplinado, você tem que ir contra o sentimento, você tem que ter uma regra que você aplica para as coisas. Quando você tem essa regra para o dízimo, é mais fácil você ter também, eu já observei isso na minha própria vida, a regra para essas outras coisas. Mas eu vou deixar o senhor fazer os comentários finais, mas a despedida, porque o nosso tempo já acabou. A gente volta já. A gente gastou. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.